Agora imagina, Nathalie, aquele palco, todos aqueles negros subindo aquele palco, né? E o Oscar vai para... Moonlight! Sei! E a gente em casa... Obrigada, seu amor! Eu sabia! Vocês estão sendo! Eu acreditei nisso! Imagina! Pois é! Qual foi a sua reação quando gritaram La La Land? NÃO! Não, não foi assim, mas eu grito assim... Meu nome é Nathalie Neri, esse é meu canal Afros e Afins, e hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, Erika Ribeiro, do canal Vai Trazendo! Olá, gente! Seja bem-vinda ao meu canal! Ontem a gente foi assistir Eu Não Sou Seu Negros, em Moonlight, e aí a gente teve uma série de pensamentos e sentimentos sobre esse filme, e a gente veio falar sobre eles para você. E a gente já foi esperando assistir um filme extremamente representativo, porque a gente já sabia que seria. E o grande vencedor do Oscar, né? Então entender por que raios venceu o Oscar, a Erika já tinha assistido também. A experiência de assistir no cinema é totalmente diferente, gente. Tanto para a gente ajudar o filme a ganhar espaço dentro do cinema mesmo, da bilheteria, quanto para a gente sentir como é ter um filme que fale sobre uma temática negra, que fale sobre questões negras ali na telona, hein? A gente, eu acho que a gente pode se pautar no porquê esse filme foi merecedor do Oscar, para contrariar quem está dizendo que esse filme não mereceu o Oscar. Qual foi, tipo, o primeiro motivo que você acha que esse filme mereceu o Oscar? Eu acho que o filme mereceu o Oscar porque é um filme simpatizante. É um filme que tem uma empatia para aquelas pessoas que não são vistas, não são bem recebidas dentro da sociedade, dentro de um sistema, que são baseadas em estereótipos e pessoas que não são benquistas. Ele é um filme pesado, é um filme extremamente pesado, é um filme que o tempo inteiro eu vi o meu irmão mais novo nele, por conta da questão do jovem negro que está inserido numa sociedade que é extremamente violenta e que tem uma expectativa de vida muito curta, por N motivos. E eu vi o meu irmão toda hora daquele momento, então foi um filme que me doeu muito de forma pessoal, então eu comecei ele já chorando, terminei o filme chorando. Eu senti muito isso. Eu senti muito isso e eu senti muito quanto o cara que estava assistindo ao lado com a mulher, ele no auge assim do filme, naquela cena, uma cena que comove o personagem e que coloca o personagem numa sensibilidade que a sociedade não consegue enxergar. Então o filme transmite essa sensibilidade de personagens estereotipados, personagens que não são agregados à cultura da gente. Então assim, naquele momento ápice, eu estava completamente devastada. Todo mundo no cinema assim... Assim... Comenzando... Aí só parou uma pérola... Que filme chato! Que puta filme chato! Ele falou que filme chato do caralho! Do caralho! Quando eu ouvi tipo, mano, você cortou o nosso barato, é sério que isso aconteceu aqui nesse cinema? A gente estava assim ó... Eu estava... Eu estava toda... Sabe? Cheia de lágrimas. Eu olhei assim... Eu fiquei parada pelo menos dois segundos assim, olhando pra ele, esperando que ele me encarasse. Eu queria ver se ele tinha coragem de me encarar, de perceber o quão grande... O incômodo foi o comentário dele. Exato! Porque é um filme grandioso, é um filme que... Não é um filme que fala de mim, é um filme que fala de nós. É uma narrativa muito lenta. Apesar de contar a história de uma pessoa inteira, não é aquele filme que tem o começo, o ápice, aí o fim. Tipo, não é aquela trajetória do herói que a gente já conhece. Nossa gente, se estiver ouvindo um barulho de chuva, inclusive minha nota quebrada pode começar a entrar. Na minha casa! A qualquer momento! Gente! Eu não estou brincando, pera aí! Meu Deus! Vamos ajudar! Pera aí! Gente, quem salvará nossas crianças? O ponto é gente, é que é uma narrativa, apesar de ser uma história muito extensa, é uma narrativa muito lenta. Os diálogos são muito delicados e é um tempo de respiro, né? Não é tipo, não é aquelas frases que pá 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 e você entende. É tipo, meu, é o silêncio, é o olhar. É a atmosfera que transforma. As falas, elas estão na atmosfera do filme. Na composição. A história não está no que eles falam. Não, não. Está neles, assim. É o que eles vivem, é como eles olham para aquela determinada situação. É aquilo que transforma a história em uma história, sabe, devastada. É o olhar do ator que, tipo, no filme inteiro é o mesmo olhar. É o mesmo olhar. Não, o trabalho que eles fizeram com os atores, porque assim, como o filme conta a história, isso não é spoiler, mostra o Chiron em várias etapas da vida dele. A infância, a adolescência e depois a vida adulta. E uma coisa fantástica é que mesmo nós temos a mesma quantidade de tempo de cada um dos personagens aparecendo no filme, tipo, não tem um foco. Não é que nem alguns filmes que a infância é só uma fase para focar o filme na vida adulta. Não, a infância, a adolescência e a vida adulta é tudo importante. É tudo necessário. Sabe o que é mais sensacional? O quê? Que o filme é extremamente duro. Ele machuca. Ele machuca. Ele é violento. Mas em momento nenhum tem aquelas cenas apelativas de filmes sobre negros nas periferias dos Estados Unidos. E eu acho que é isso, e foi isso que desagradou muitas das pessoas. Porque as pessoas estão acostumadas a ver os negros sempre em papéis de estereótipos marginalizados. Violentos. Então quando vem a pureza da coisa acontecendo... A humanidade. A humanidade. A sensibilidade. Porque esse diretor... Porque esse cara tá no segundo filme dele e ele traz uma direção sensível, uma direção amena, uma direção que não precisa de ver borragia. E transforma isso numa poética, numa poesia, assim. Porque se você assistir ao filme sem fala, ainda assim você vai se sensibilizar. Porque eu assisti os 15 primeiros minutos do filme sem áudio, sem nada, assim, que deu um pauzinho. E aí eu não consegui... Porque ela foi do Piratão aí, né? É, do Piratão, né? Porque eu queria assistir pro Oscar. Mas aí eu falei, não, depois eu vou assistir no cinema, porque eu quero sentir como que é esse filme, a grandeza desse filme no cinema. Mas é sensacional. Eu acho que esse é um dos poucos filmes que você tá... Você fala da pessoa negra, no ambiente em que essa pessoa negra... No ambiente em que essa pessoa negra geralmente tá colocada, que é violento, que é um ambiente pesado, que é um ambiente que não dá espaço pra ações como as que a gente teve no filme. Esse, você não imagina que nos guetos dos Estados Unidos, daquele... Acho que é Miami, né? É Miami. Que nos guetos de Miami, você tá falando, lidando com uma criança negra com uma mãe drogada e que começa a se envolver com a família de um traficante. Você nunca imaginaria que aquele seria o produto dessa mistura, desse ambiente, desses personagens, do ambiente, da figura que aqueles atores representam. Então, você imagina que tudo sairia dali. Menos uma relação tão delicada, tão sensível. Então, o filme fala tanto quanto... Fala disso tanto na parte da sexualidade dele, quanto da parte social. Então, assim, é muito louco, porque a gente é o que a gente é. E quando a gente percebe os olhares das pessoas indicando pra onde elas querem que a gente vá, aí a gente se sente na obrigação de ir pra aquele lugar. Não porque a gente quer, mas porque o entorno pede isso. O filme trata de dois grandes posicionamentos na minha concepção. De um lado, ele trata o macro. E do outro lado, ele trata as relações micro. E como eu digo... Por que a gente tá dizendo isso? Macro é a repetição dos ciclos. O Juan, que odiava a mãe, assim como o Chiron odiava a sua mãe, que eram meninos negros que ficavam nas ruas à noite, porque é moonlight sob a luz do luar. E acabaram nas mesmas posições depois de terem passado por processos de correção criminal e relacionamentos familiares negativos, etc. É o macro, é o ciclo se repetindo. Ao mesmo tempo... E ele sai desse clichê, porque os filmes hollywoodianos tendem a colocar o macro sempre, né? A situação do jovem negro naquele ambiente que sempre leva ele pros mesmos lugares, pros mesmos finais. As posições. Tem uma parte também legal do filme que é no final, porque no final realmente é uma parte que é mais lenta ainda, assim, sabe? E acho que é a parte que talvez até mais incomode as pessoas, porque coloca a verdade do eu interior do personagem. Acho que além desses debates sobre sociedade, sobre individualidade, assim, nesse nível mais estrutural, econômico, de onde estão os negros economicamente e pra onde eles vão e qual é a trajetória, fica uma discussão central sobre a masculinidade do homem negro. Que é uma coisa muito potente dentro da sociedade, porque é praticamente uma coisa já imposta. Então quando o negro, quando o jovem negro vai crescendo ao longo do tempo, ele vai sentindo aquela necessidade de comprovar pra sociedade que ele é o garanhão, que ele é o pauzudo, que ele é aquele cara ponta firme, é o fodão das galáxias. Então, tipo assim, ele não tem como não ser aquilo, porque é o que as pessoas esperam dele. E aí tem todo esse estereótipo. E existe, se isso existe com homens no geral, brancos, cis, trans, com homem negro isso ainda é mais carregado ainda. Porque o homem negro é objetificado, ele sempre foi o homem objeto, ele sempre foi só o pau grande, ele sempre foi só isso. E eu acho que esse filme é sensacional por conta disso. Ele me surpreende muito também, eu me vi pegar em vários desses estereótipos que a gente tem como naturalizado. Pra mim, Moonlight é um avanço de Brokeback. É isso. Porque as pessoas não estavam muito preparadas pra saberem que os homens se relacionavam na época do Brokeback. E aí, agora as pessoas não estavam preparadas pra saber que dois homens negros se relacionam, podem se relacionar. É isso. Então assim, acho que essa é a grande chave. E eu acho que as pessoas estavam tão acostumadas com o Brokeback que falaram, não, não quero nenhum outro. Mas existem outras histórias, gente. Além da montanha. Exato. Ó, existem outras histórias além da montanha, é verdade. Mas pra quem realmente acha que La La Land é melhor do que esse filme, gente, por favor. Eu tenho nem que falar pra vocês. Um vídeo lá no canal vai trazendo da Erika falando sobre o Oscar. Porque ela pegou Moonlight e colocou num contexto muito mais amplo, né? Uma coisa. Porque o Oscar, gente, 88 anos de história aí. E a história do negro dentro disso tudo, precisa também de um vídeo, né? É isso. Então corre lá no canal, se inscreve. Se inscreve aqui também lá pra fazer fins. Deixa o seu like, é mega importante. E vá ao cinema, por favor. Eu sei que você deve ter assistido várias versões piratas, porque infelizmente é assim. Mas, meu, pega uma quarta-feira, todo mundo paga meia. Vai assistir esse filme no cinema, sério. Vai assistir, gente. E se entrega. Total.